Hoje os convidados são brasileiros, então vamos falar em português, então se não falar português, estou desculpado e espero que nos venha para o próximo episódio. Em 2017 já passou algum tempo, só que considerando o conteúdo não importa, porque não falamos propriamente de nenhum disco, quer dizer, falamos um bocadinho, mas não muito. O que acontece aqui é que nós temos muitos episódios do podcast por publicar, portanto não vou demorar muito tempo, esta conversa já existe, se vocês forem fãs dos bugarins, esta conversa já existe como episódio original de vídeo no YouTube, portanto se forem fãs já poderão ter visto isto antes, mas pronto, de qualquer forma, para o pessoal que está no iTunes e que gosta de ouvir podcasts acima de tudo, esta vai ser uma conversa pequena em que nós dizemos muitos disparates, dizemos muitos disparates, perdi um bocadinho da minha alma aí, mas pronto, mas é uma conversa muito ridícula, bem boa, é assim que nós queremos, só falamos baboseiras com os bugarins, falamos de peixe boi, por alguma razão, falamos sobre Red Hot Chili Peppers, falamos de animais espirituais, que é um tema que eu gosto sempre muito, e tocar perto do rio, ou de um rio, ou não sei, não vou spoiler, não vou spoiler, não vou spoiler, não vou spoiler, pronto, olhem, vocês provavelmente já não viam aqui um episódio em português há muito tempo, nós temos estado ocupados a fazer várias coisas, mas eu principalmente tenho tido uma recuperação de uma hérnia lombar, não é que nada que vos interesse, mas isso tem atrasado tudo, portanto, temos muitos episódios em vídeo, principalmente em inglês, mas muitos episódios em vídeo no YouTube, portanto, façam subscrição do canal do YouTube, que é youtube.com.br made of things, conforme o nome do programa, não havia de ser diferente, que coisa idiota de se dizer. Portanto, façam gosto nos vídeos, partilhem, subscrevam, façam essas coisas todas. E temos também Facebook, que é made of things, e Instagram, que é made of things, e um Twitter, se quiserem, que é made of things pod. E, se quiserem mandar um mail, é made of things pod, arroba gmail.com. Portanto, nós falámos aqui no Superboco Superrock 2017 com os bugarins, eles já voltaram a Portugal, entretanto, só que nós haveríamos de falar com eles noutra altura qualquer em que eles voltem a Portugal, que eles vêm a Portugal com alguma frequência, felizmente, são muito queridos e muito engraçados e nós gostamos muito deles, portanto, apreciem que a conversa, que é uma conversa pequenina, menos de 10 minutos, talvez, e falamos também de dragões? Se não me engano, já foi há algum tempo, de qualquer das formas, pronto, vá, divirtam-se, beijinhos e sigam-nos nas próximas semanas e, para sempre, bye! Eu só pedi uma coisa, porque às vezes vou pôr só isto em Aldi, eu acho que tenho que fazer muito viagem, mas também em Aldi, só dizer quem é que vocês são. Rafael. Eu sou o Benk. Eu sou o Inayam. Eu sou o Jim. E nós formamos os bugarins. Todos juntos, vocês são Rafael Benk. Como é, pessoal? Estão bem? Muito bem. Muito bom. Fixo, bebo, 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 fixe, bebo, fixe. Estás bem? Maravilhoso. Ah, bom concerto, ótimo concerto. Vocês curtem tocar aqui, tipo, foi fixe para vocês também? Ah, a gente adora. É muito bom sempre e tocar festival é diferente, a gente sempre está com a soma a tocar aqui em Lisboa e no Music Box, ser pequeno, lotado, mas é bom a gente tocar para um monte de gente com camisas do Red Hot Chili Peppers também. Vocês curtem? Gostamos? Eu fui, foi o primeiro show de rock que eu fui na minha vida com 17, 18 anos de idade. Foi, foi no Rock'n'Rio que teve no Brasil em 98, acho. 2001, 2001, 2001, 2001. Não, foi por um ano que o Red Hot lançou o California Cation. Isso, isso, eu fui no California Cation. Eu não sei, vai, porque eu li em 1996, peraí, não sei já, mas... Ah, não, eu também não sei. É, foi emoção, foi emoção, foi emoção, o show não foi tão bom assim, mas a experiência foi boa, e hoje eu espero ter um outro show bom deles, ver um show bom deles. E vocês costumam tocar perto do Rio? Já tocaram perto do Rio, é uma cena? Belém. No Rio, quase dentro do Rio. Belém era na beira do Rio. Não, é o Rio de Janeiro, é perto de um Rio. Sim, sim, ele está fazendo piada, mas Belém a gente tocou, em Belém no Norte, a gente tocou perto do Rio. Quando a gente tocou Primavera Sound também não era no Rio, era o mar, né? Era o... Ah, sim, 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 sim. O Mediterrâneo, o que é que é ali? Eu não sei. É o Rio Douro, é um Rio Douro. Mas aquilo já é mar, já é mar. É o Atlântico, o oceano Atlântico. É, eu não sei. Só vale água doce ou água salgada? O quê? Como? Só vale água doce ou água salgada? O resto, água quente não. Não? Tem Caldas Novas, você quer as Caldas Novas. Como? Caldas Novas. Caldas Novas não fui. Perto, é em Goiás, no estado de Goiás, lá onde a gente é, de Goiânia. E daí você vai dirigir um pouco abaixo de Caldas Novas. Bar japonês, água quente, balada forte. Esse é o mais engraçado. Mas é incrível, digita Caldas Country Fest, fotos, é absurdos Caldas Country. Absurdos Caldas Country. É um grande festival que acontece lá em Caldas. A gente ainda não tocou, mas ali é festa de verdade. Só tem peixe boi. Só tem que? Peixe boi, naquela água só se banha peixe boi. Explica o que é o peixe boi, Rafael. O peixe boi é o tipo de gente que não anda comigo, mas que eu admiro muito. Eu não faço ideia do que isso quer dizer, mas está-se bem. Acho que é fixe. Peixe boi, Caldas Country. Achas que há peixe boi aqui? Peixe boi aqui. Acho que aqui há um tanto bom de peixe boi. Há um tanto. Há um tanto, há um tanto. Porcentagem, 10% não? 11... Margem de erro, 10 para mais ou para menos. Ok. Pessoal, e vocês estão aí agora com um novo disco tipo Lá Vem a Morte. E agora? O que é que a gente faz? Depois da Morte? O que é que vem depois da Morte, Fernandinho? Ele que fez a música. Rebirth do Angra. Rebirth. Isso é verdade. Depois de Lá Vem a Morte, o caminhão é o Rebirth do Angra. Pode procurar. Isso é muito forte. Esse cara me aplicou no Angra, muito bom. Já ouviu Angra? Sim, sim, sim. E a peixe boi depois da Morte? Sim, porque até pra ele a Morte vem, né? Até pra ele a Morte vem. Vocês estão falando de peixe boi diferente, você e o Rafael. É, depois da Morte a gente vai fazer uma turnê no Brasil ali, escavocar até o fundo ali do Rio da Prata para ver se a gente encontra... O que é que a gente encontra? O Boto. O Boto. O Boto, o Boto. Sim, o Boto. O Boto é pra engravidar lá, eles fazem. É uma cena que faz parte dos Bulgarins, assim, o Boto. O Boto é uma cena que vocês pensam, tipo... O Boto na fertilidade, sim. A fertilidade, sim. O Boto, não sei se vocês sabem, mas o Boto tem a lenda que o Boto encanta as moças pro pro Rio. O Rafa... O Bulgarins não tanto, mas o Rafael, enquanto pessoa, ele é influenciado pelo Boto. Ele sempre caia no Rio quando o Boto apareceu. Em Goiás tem o Rio que divide o Rialma e Séris. Aí no Rio tem muito Boto. Rialma e Séris. Ele é de Séris, mas nascido em Rialma, na divisa do Rio. E sempre que possível eu atravesso o Rianado. Outra parte é os Boto, outra parte é o peixe boi. Minha lua é em Boto e a partir da meia-noite, quando o Red Hot começar, vocês só me verão do outro lado. Cuidado, né? Do outro lado do terço. Do outro lado do terço está o Brasil. Muito obrigado pelo chegado da civilização. Tchau, Brasil. Oi. O lado aqui da nossa parte. Cadê Pedro Alvarez? É um grande país, é um grande país. Acho que estão a ver, não sei. Ok, e... Viu só o que é que dá que você vai falar que não é entrevista? Não, exatamente. Ótimo, mas está perfeito, está perfeito, está perfeito. Ok, só uma última coisa, pessoal. É... Isto é para um programa chamado Made of Things, que é... Pá, vocês estão fazendo a vossa coisa porque viram alguma coisa ou viram qualquer coisa que fizeram. Pá, quero fazer isto para sempre, quero tocar música para sempre. Tiveram isso? Nós tivemos, sei lá, desde que eu vi o primeiro vídeo do Nirvana lá. Uau. Muito tempo atrás, aí depois as coisas vão renovando. E... Chegou o bonde do Tigrão. Chegou o bonde do Tigrão. E... Sete e júriu... Sete e júriu... Sete e júriu... Sete e júriu... Você achava que a câmera da TV não era... Um momento, um momento... Mas você não vai ter um bonde do Tigrão... Não era, não era. Mas você não trouxe o bonde do Tigrão. Isso era o bonde do Tigrão? É, o bonde do Tigrão foi o carro a êxito. Só a clássica. Não, não. A época do bonde do Tigrão era a época que eu achava que eu nunca poderia ser popular. Então, o seu animal espiritual do Rafael é o boto, o teu é o Tigrão. Não, o do Tigrão é... Não, eu sou o Tigrão na verdade, o meu time é Vila Nova. Tigrão. É verdade, desculpa. Levantou a bola e eu... Te tubeei. Mas é o espírito do Tigrão, para sempre. Qual é o seu animal? O meu animal? É um dragão. Um dragão? Um dragão? Um dragão é... Pode citar lá no YouTube. Dragão cantor. Joga o dragão cantor no YouTube. Procura, procura. Procure saber. E o seu Dinho? Qual é o animal espiritual? Eu sou... Lickitung. Sei lá. Pokémon baile. É uma evolução dos animais, né? O futuro. Impecável. Está ótimo. Acabou. Incrível. Está espetacular. Obrigado, obrigado. Valeu. Pá, até à próxima gente. A gente tem que fazer outra ideia. Fazemos uma... Mais fixe pode. Deixemos só atinar um retrato ali junto. Ah, temos fotografia. Só tirar fotografia. Sim. Deve-se fotografia especial. Revert. Revert. Sei lá quem é que cantava Revert? Está bem? Está bem? Está bem. Muito fixe. 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 Obrigado. Mas é, não diz o festival. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Claro. Que é o que é isso? Claro. Trabalha mais as duas a pé. Agora é para curtir. Claro. Vamos andar aí a fazer merda. Tchau. Tchau. Tchau.